COSMOLOGIA BÍBLICA Uma simples definição de arco-íris, também comumente chamada de arco da velha, é um fenômeno óptico e meteorológico que separa a luz do sol em seu espectro contínuo quando o sol brilha sobre gotas de chuva. Em inglês, chamado de rainbow ou arco-chuva, traz uma definição melhor compreendida comparada à nossa língua portuguesa. A íris é a área colorida dos olhos. As outras estruturas visíveis são a pupila e a esclera, parte branca dos olhos, ao redor da íris e também a córnea. O nome íris origina-se do grego. Platão define o verbo irem, dizer, e significa mensageira pela palavra. Os gregos entendiam que íris era uma deusa mensageira dos outros deuses e manifestava-se como um arco colorido do céu, simbolizando sua ligação entre o céu e a terra. Íris era a personificação do arco-chuva e mensageiro dos deuses, com um arco-íris para unir a terra e o céu. A definição científica para o formato circular é que o raio de luz dessas sete cores sai da gota em sentido contrário e num ângulo de 42 graus, aproximadamente em relação ao raio de luz incidente. Segundo este entendimento, o arco-íris é curvo, porque essa é a única forma de os raios de luz formarem ângulos de 42 graus do ponto de vista do observador. Sabemos que esse conceito é falho, devido a experimentos utilizando prismas artificiais, gerando o arco com uma projeção reta. Na verdade, o real formato do arco é gerado através da própria forma de seu prisma refratado. O arco meteorológico, gerado em ambientes de chuva e incidência com raios solares, tem o formato curvo, devido a cúpula celeste apresentar tal forma. As águas primordiais, localizadas acima do firmamento, de alguma forma, impediam a formação do arco meteorológico. Após o dilúvio, grande parte dessas águas, que desceram sobre a terra, não impedem mais a formação do chamado arco-chuva, que é uma refração do plasma acima do firmamento, gerando a luminosidade do sol e incidindo sobre a abóbora celeste e se dividindo em cores através das partículas de água. O meu arco tem o posto na nuvem. Este será por sinal de conserto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então, me lembrarei do meu conserto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do conserto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne, que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, este é o sinal do conserto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. A presença do arco nas nuvens, além de ser o sinal da aliança do Criador com a humanidade, é uma evidência da sua promessa de não mais mandar dilúvio sobre a terra em forma de juízo. Sabemos, através deste sinal, que o próximo juízo a descer sobre a humanidade, será em forma de fogo, conhecido como plasma. A presença do Criador com a humanidade, será em forma de fogo, conhecido como plasma.